A avaliação da situação epidemiológica e a decisão é não reiniciar as aulas na segunda-feira. É por causa disso que eu estava estranhado. A pessoa mesmo não sabe. Desliga, desliga, desliga. Onde está o seu pai? Ontem à noite eu estava assistindo aquele tio que fala de coroa. E o tio falou uma coisa que o papai não gostou. O papai começou a chorar só no quarto. Chorar? Vou falar com ele. Oh, cara! Oh, cara! Oh, eu falei! Porém, eu estava assistindo aqui Eu estava lairado em um fonte. Eu estava agindo! Eu peguei com um fonte! Pr pierce! Ainda acho que foram fechadas! Eu estou... Howeou do som työ teuaround? Três meses, wei. Três meses, wei. Três meses? Mas ainda é pro sonho, você? Eu sou pro, wei. Mas, porra, eu sou pro, eu sou pro, é três meses, não tô com medo. Mas não tá gostosa? Mão vizinho quer mexer, wei. Mão vizinho quer mexer. Só o cheiro do frango, wei. Ninguém tem que gostar com os caçulhos, wei. Tem que gostar com os caçulhos na parede. Isso eu tava fazendo esse furo, meu irmão. Tava molhando a parede. É uma palma dos outros assim, com o cheiro, wei. Com o cheiro, wei. E depois, wei, eu escuto na forma mais ou menos... Oferecimento SangomaTV